O erro do ser humano E quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando uns beijos, aí eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Jorge Mateus Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Toda vez bate um vazio depois de um copo cheio E quando chego na resenha vejo um casal perfeito Dando uns beijos, aí eu ligo na hora Minha vida após você é do bar pra sua porta Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Quem tem saudade de ex Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Dá uns bolos, fica tonto, sente falta e vai atrás Venha comigo, quero ser seu alvo Ser a caça ou te caçar Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Venha comigo, quero ser seu alvo Ser a caça ou te caçar Guardar na pele essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti, não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração Não é pecado, não tem tradução E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto, é cheiro Nosso amor Nosso amor Nosso amor Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim O abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Tem gente que vem até faz bem Tem gente que vem até faz bem Tem gente que vem até faz bem Enrique Juliano Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim O abraço apertado à distância Aquela distância que só o pensamento alcança O que mais lamento pelo meu chorar É que o motivo do meu choro não vai mais voltar Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Tem gente que vem e até faz bem Mas no coração não fica pra morar E quando vai embora a gente cai na real Porque tem amor que não é pra ficar Tem gente que é começo, meio, mas não é final Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal Todo mundo tem uma saudade atemporal Que história linda Meninos e Deus Meninos Todo mundo tem uma saudade atemporal Que história linda A CIDADE NO BRASIL Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Tô por aí, no último volume o som do carro Um bode de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí Moite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vocês Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Vou por aí Vou por aí Vou por aí Você tá se esforçando, eu sei que tá Juntando os cacos, tentando colar O coração que ela quebrou Mas não quero te contar, te causa dor Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Veste a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade, ninguém faz igual Você tá fazendo muito bem sua parte Eu que tô deixando a desejar Meu corpo tá aqui, mas meu amor tá lá Veste a roupa aí, vamos conversar Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade, ninguém faz igual Eu provei sua boca Seu beijo é bom, mas não faz o que o dela faz Desculpe a sinceridade Mas minha saudade beija bem demais Abracei seu corpo Foi tão envolvente, foi sensacional Não é nada pessoal Mas igual minha saudade, ninguém faz igual Não é nada pessoal Mas igual minha saudade, ninguém faz igual Não é nada pessoal Onde anda você? Em que atalho eu lhe perdi? Será que estás sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei Em outro alguém a direção Vou mentir pra mim mesmo Tentando enganar meu próprio coração Madrugada triste Saudade da estrela que um dia eu segui Madrugada triste Só a lua enxuga o meu pranto Falta você em mim Música Onde anda você? Em que atalho eu lhe perdi? Será que estás sozinho? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei Em outro alguém a direção Vou mentir pra mim mesmo Tentando enganar meu próprio coração Madrugada triste Saudade da estrela que um dia eu segui Madrugada triste Só a lua enxuga o meu pranto Falta você em mim Música Só a lua enxuga o meu pranto Falta você em mim Música 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 Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Música Música O amor supera tudo Música Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Música Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vem queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não manse a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar No frio da madrugada já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão Perde a razão A vida perde a razão Já faz tanto tempo E tudo acabou Mas meu coração com a solidão Não se acostumou Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Oh vida, te quero Ter alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não Alô, banheira, Rio Negro e Solimão Alô, embaixador Gustavo Agora é o Cristipe Maravilha Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Oh vida, te quero Vai Dei alguma coisa aí pra eu beber Hoje eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limitinhos Eu tô precisando desabavar Dei todo mundo Dei alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Vou ficar maluco Se ela não voltar Quebra tudo agora Dei alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limitinhos Eu tô precisando desabavar Dei alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado Desesperado Vou ficar maluco Se ela não voltar Venha comigo Quero ser o seu alvo Será caça ou te caçar Guardar na pele Essa vontade Quando te ver Me saciar Eu sei, toquei, voou Voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso É gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso É gosto e cheiro Nosso amor Venha comigo Venha comigo Quero ser seu alvo Será caça ou te caçar Guardar na pele Essa vontade Quando te ver Me saciar Eu sei, toquei, voou Voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti E não quero mais Apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso É toque intenso É gosto e cheiro Nosso amor Não é pecado, não tem tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredos Sempre esperar nova estação É toque intenso É gosto e cheiro É gosto e cheiro Nosso amor Nosso amor É a toque intenso É o seu coração É o seu coração A CIDADE NO BRASIL